100 metros de freqüência clínica, 22. Terceira a última série de liberações gerales. A análise da série é o momento de choque do Corazzo Antônio. E o resultado do Corazzo Antônio. Enfim dos contextos e transformação do Corazzo Antônio. Foi o mesmo director coalizador deugar��. No alcantarainfanismo. Enfim das direções, ele urgência desf deconstruir preocupação e to dryance, Vamos lá. Eu não peguei o tempo lá. Um e dois? Uau. Tchau, tchau.